O primeiro dos irmãos, uma paz do Senhor, amém? Amém! Que essa notícia está para o Senhor? Amém! 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 Escolhas erradas, caminhos opostos, quantas vezes quiseram ir ali, mas eu peço por mais uma chance, só mais uma chance. Mas eu peço por mais uma chance, só mais uma chance. Não vou parar de acreditar que a minha história vai mudar. Hoje eu vou aqui, só para pedir a nova chance da lutar. Oh Deus, 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 Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama a chance para comingista. Bebaale, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama a chance para comingista. Deus emedoa, Deus emedoa, Deus emedoa, a sorte de� você Deus emedoa, Deus emedoa Deus emedoa, Deus emedoa eu preciso para você E por cada minuto ele te esperou E por cada minuto ele te esperou Não dá para encontrar Não dá para imaginar Não dá para encontrar o seu amor Deus me torna 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 Pode sergnada você, pode ser擦ida você, pode ser concluída ao meuazione, Vra dia raina deslumada, de 그때 dou historias lá 불haresга. O seu Padre com Deus ao sayuda você não espere mais!! Por não, se perdeu mais! Viva o Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! A нас é a minha estoura Que se sente a pesquisa de Deus E a noite a sua mão Viva o Senhor! 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 Amém. Deus tem nova, nova chance pra você, Deus não te abandona, não importa quando você chegou aqui, eu quero te dizer que Ele te deu uma nova chance nesta noite, te dizer, é um novo recomeço, é uma nova história, aleluia, aleluia, aleluia.